É um alívio para vocês o empate no finalzinho, mas a gente viu que a torcida protestou, né, Fabrício? O time produziu muito pouco para o momento que vem vivendo de precisar dar uma resposta o quanto antes em campo e com o jogo decisivo contra o Prêmio chegando aí. A gente entende a agitização do torcedor, a temporada que até aqui está muito abaixo do que o nosso torcedor espera. Mas hoje, eu acho que no âmbito que a gente passa de competir e buscar um resultado positivamente, os colegas do início. São Paulo deu a gol, o gol foi o que fizeram a gol. Então conseguimos ir para o nosso ritmo, conseguimos colocar o time de São Paulo atrás, o time bastante qualificado. Conseguimos o gol dos acréscimos, que premia o jogo que a gente fez, fizemos um grande jogo apesar do resultado. Então eu acho que é um empate, essa sequência ruim que a gente vinha de duas derrotas para dar um pouco mais de confiança para a decisão de quarta-feira. Sei que o momento é difícil, mas conto com o apoio do nosso torcedor, porque é uma competição que a gente está batalhando para chegar na final.